Olá pessoal, vamos lá então, seguindo nosso curso aqui de Microsoft Excel 2016, comigo aqui, quem vos fala, Sidney. Pessoal, olha só, quando nós tivermos uma tabelinha, qualquer tabela, e essa tabela tenha cálculos, ela tenha fórmulas contidas, seja no final, no final de uma coluna, numa linha e tal, tem um recurso bem interessante aqui no Excel, que é para você, quando você tiver uma planilha e você quiser deixar mais ou menos explicado, para quem for visualizar essa planilha, como é que foi chegado naquele resultado lá, como é que foi, como é que se obteu aquele resultado, tá? Olha só, aqui em cima na guia fórmulas, aqui ó, fórmulas, nós temos aqui ó, rastrear precedentes e rastrear dependentes. Como assim, qual que é a diferença? Por exemplo, se eu clicar aqui nesse valor aqui ó, esse valor da saca de janeiro, tá? Se eu, por exemplo, rastrear dependentes, olha, ele está dizendo que esse valor foi utilizado para chegar nesse resultado aqui, e foi usado, né, foi utilizado para chegar nesses aqui também. Ou seja, esse valor foi utilizado numa fórmula aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Então é isso que ele está me dizendo. Deixa eu remover setas aqui ó, remover setas. Agora, se eu rastrear, por exemplo, precedentes, não tem nada. Como assim não tem nada? Não, porque ele não é a fórmula. Foi utilizado outras células com ele, mas não que ele seja. Agora, se eu pegar, por exemplo, o total aqui ó, o total, e eu mandar rastrear precedentes, ele vai mostrar, olha, o total, para fazer o total foi utilizado o valor da saca e a quantidade. Está dizendo aqui ó, tá? Se eu pegar, por exemplo, o percentual e mandar rastrear dependentes, ó, não tem ninguém que dependa do percentual. Não tem, por exemplo, assim, não foi usado esse percentual em outro cálculo, entendeu? Mas, se eu rastrear precedentes, sim. Está dizendo, olha, para fazer esse percentual foi utilizado o total e o total dos totais. Está me entendendo? Então é isso que significa o rastrear precedentes e o dependentes, ok? Deixa eu remover todas as setas aqui. Se eu selecionar todos esses valores aqui ó, todos, e eu mandar rastrear precedentes, ele vai dizer que não tem nada, né? Porque não tem. Agora, o que ele quer dizer com isso? Tipo assim, que não tem nada que dependa deles. Agora, se eu rastrear, desculpa, que precede eles, se eu rastrear dependentes, sim. Foi utilizado esse valor, estas células, para fazer os totais, a média, o máximo e o mínimo. Se eu selecionar a quantidade e também rastrear dependentes, ele está dizendo que a quantidade foi utilizada para fazer o quê? Os totais, o total, a média, o máximo e o mínimo. Se eu selecionar os totais e mandar rastrear precedentes, a quantidade, foi utilizada a quantidade e o valor da saca para fazer o total. E se eu rastrear dependentes, ele diz que foi utilizado o quê? Foi utilizado o total e esses totais aqui para chegar ao percentual e para fazer a análise. Fica confuso mostrar todos eles juntos, né? Dá para você mostrar em partes, um por um. Se eu pegar, por exemplo, aqui, planilha soja. Desculpa, já estamos nela. Média de geografia. Se eu pegar, por exemplo, então aqui, vamos chegar às notas dos quatro bimestres. Se eu for rastrear precedentes, não, porque não são fórmulas. Geralmente precedentes é quando tem uma fórmula, né? Então, não tem nada, tipo assim, que foi utilizado. Agora, se eu rastrear dependentes, sim. Ó, foi utilizado, esses valores foram utilizados para fazer total, média, maior nota e menor nota, ok? Se eu pegar a média e fizer aqui dependentes, está dizendo que as médias foram utilizadas para fazer a situação, valor máximo e valor mínimo, ok? Então, essa é a diferença e é onde você vai utilizar o rastrear precedentes e rastrear dependentes. Então, numa planilha muito grande que você tenha, na sua empresa, na empresa que você trabalha, na sua empresa, que tenha muitas colunas, muitas linhas, muitas fórmulas, e às vezes, ah, mas como é que esse valor chegou aqui, né? Quais células foram utilizadas para chegar a esse valor? Quais valores? Então, basta você rastrear precedentes. Agora, se você quer saber, não, mas, ah, esse valor aqui foi utilizado em qual fórmula, né? Foi utilizado em uma fórmula de soma, de média, onde que ela foi usada, aí você rastreia dependentes, certo? Então, é isso aí. Esses são os recursos de precedentes e dependentes aqui na guia fórmulas. É bem facilzinho, mas é interessantíssimo, né? Para você poder, então, saber e entender como é que foi utilizado ou como é que você chegou a um resultado final utilizando aqui as fórmulas do Excel. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Peço que você pratique um pouquinho. Fique comigo até a próxima aula. Tchau, tchau.